Mas vamos começar com uma das principais atrações da cidade de Liverpool, que é o tour no estádio do Anfield, que é a casa do lendário Liverpool. Fazer um tour pelo estádio é uma experiência emocionante que permite os visitantes mergulhar na história e na tradição do clube, que na minha opinião é um dos clubes com uma história mais maneira na Europa. Mas vamos começar falando sobre o estádio. Ele tem capacidade para 61 mil lugares, tornando-se o quarto maior estádio de futebol da Inglaterra. Foi a casa do Liverpool Futebol Clube desde a sua formação em 1892. Ali é o estádio do Everton. Inclusive dentro do estádio do Liverpool você consegue ver também o estádio do Everton. E uma história interessante é que originalmente o Anfield foi a casa do Everton de 1884 a 1891, antes do Everton se mudar para o Godson Park após uma disputa com o presidente do clube. O recorde de público de 61 mil 905 pessoas foi estabelecido em uma partida entre o Liverpool e o Wolverhampton em 1952. O terreno foi convertido em um estádio Alciter em 1994. Mas agora vamos voltar a falar do tour. O que você pode esperar dele? Você vai ter acesso ao vestiário e visitar o local onde os jogadores se preparam para as partidas e imaginar a adrenalina que eles sentem antes de entrar em campo. Você também vai conhecer vários lugares bem legais que fica no interior, dentro do estádio. E é bem maneiro. Tem bares, tem lugares para você fazer convívio e tem a parte administrativa do estádio. Na parte do vestiário você vai ver onde cada jogador senta, inclusive com a camisa dele no lugar. E quando eu fui tinha vários e vários e vários jogadores brasileiros jogando no time de Liverpool. Você também vai fazer uma caminhada pelo túnel dos jogadores que vão levar direto ao campo, sentindo aquela vibração e a energia que o estádio tem. E é claro que você vai poder se sentar no banco de reservas, experimentar a sensação de ser um técnico do Liverpool ou de um reserva de um grande craque. Você também vai visitar a sala de imprensa e conhecer o local onde os jogadores e o técnico respondem as perguntas que a imprensa inglesa faz para eles. Aquelas perguntas bem saboadas. E como você viu, você vai ter uma vista deslumbrante do campo e da arquibancada, imaginando a atmosfera eletrizante de um jogo. É bem maneiro, vale muito a pena. Se você vier a Liverpool, é parada obrigatória, principalmente se você gosta de futebol. E no tour também você vai poder visitar o Museu do Liverpool e vai saber a história gloriosa desse clube. Nele você vai poder ver troféus, camisas, fotos e outros itens históricos. Mas eu vou te contar um pouquinho sobre cada coisa maneira que eu descobri aqui dentro. Vou te contar agora um pouquinho da história desse clube. A história do Liverpool é rica e cheia de sucessos, emoções e momentos inesquecíveis. É bem maneira. Fundado em 1892, o clube teve origens modestas, mas cresceu para se tornar uma das equipes mais emblemáticas e bem sucedidas do futebol inglês e europeu. O Liverpool foi fundado após uma disputa entre o comitê do Everton e o dono do terreno onde o clube jogava. Como resultado, o Everton mudou-se para outro local e o Liverpool foi formado. Desde então, o clube passou por várias fases de altos e baixos, mas sempre manteve uma base de fãs fervorosa e uma identidade distinta. Na década de 1960, o Liverpool começou a ascender ao topo do futebol inglês. Ele foi transformado em uma potência, levando uma equipe de segunda divisão a uma força dominante na primeira divisão, conquistando vários títulos domésticos, incluindo a FA Cup do clube em 1965 e a Primeira Liga em 1964. O sucesso continuou em 1970 e ele liderou seis títulos de liga e três títulos europeus, estabelecendo o Liverpool como uma potência continental. Em 1980, os torcedores viram o Liverpool dominar o futebol inglês e europeu e o clube ganhou inúmeros títulos da liga e conquistou a Liga dos Campeões da UEFA em várias ocasiões, solidificando sua posição como um dos maiores clubes da Europa. No entanto, o desastre de Hillsborough em 1989, onde 96 torcedores do Liverpool perderam a vida em um trágico acidente durante uma partida de futebol, deixou uma marca na história do clube e de todo o futebol inglês. Esse desastre aconteceu numa das semifinais da Taça da Inglaterra. Foi o maior desastre do futebol inglês e um dos maiores do mundo. Durante um incidente, 95 torcedores do Liverpool morreram pisoteados e outros 766 ficaram feridos. A vítima, número 96, morreu quase um ano depois. As investigações apontaram que a tragédia não foi causada por uma ação violenta por parte desses mesmos adeptos. As causas foram superlotação do estádio, bem como o seu péssimo estado de conservação. Agora, nos tempos recentes, sob a liderança de Klopp, o Liverpool recuperou seu lugar no topo do futebol inglês e europeu, conquistando a Liga dos Campeões e o título da Premier League, encerrando um jejum longo de 30 anos sem o título da Liga. Em resumo, a história do Liverpool é uma saga de paixão e sucesso, muito maneira e vale muito a pena a visita. Mas enquanto você vê aí a loja do Liverpool, vou te contar algumas curiosidades que eu também descobri no museu. O nome Liverpool Futebol Clube foi escolhido em um concurso realizado em 1892. A origem do clube está ligada a um desentendimento com o Everton, o que levou à criação de um novo clube, tipo a história do Fla-Flu, né? O vermelho, a cor predominante do clube, foi inspirada no uniforme do Corinthians FC, um time inglês da época. O famoso Liverpool Bird, símbolo do Liverpool Futebol Clube, é um pássaro mítico que representa a cidade de Liverpool. E o Liverpool também é o clube inglês com mais títulos da Copa Inglesa. Em 2005, o time protagonizou uma das maiores reviravoltas da história do futebol, vencendo a Champions League após estar perdendo por 3 a 0 no primeiro tempo. Me conta nos comentários aqui se você lembra desse jogo. O One Field é conhecido como a Fortaleza, devido a sua atmosfera intimidante para os adversários. Se você jogava futebol das antigas aí, no Wing Level, FIFA, você vai saber desse jogador. Steven Gerrard é considerado um dos maiores jogadores da história do Liverpool, tendo jogado no clube por 17 anos. Fiz muito gol com ele no videogame. E a Copa, a famosa arquibancada do One Field, é considerada uma das mais vibrantes do mundo. Se você tem dúvida se vale a pena fazer o tour no estádio do Liverpool, no estádio One Field, eu te digo categoricamente, vá e vê com seus próprios olhos esse estádio que é histórico. No entorno do estádio, ali pertinho, tem essas casas aí, sempre tem alguma coisa remetendo ao time de Liverpool. E você pode ver que o bairro é bem tranquilo, com essas casinhas aí estilizadas, coloridas. Então é bem maneiro. E agora também é aquilo. Você vai ver algumas coisas do Liverpool, mas vai mudar. As coisas agora vão mudar, porque a gente está chegando perto do estádio do Everton. E vocês vão ver que tudo vai ficar um pouco mais azul agora. Tudo vai ficar mais diferente, as casinhas vão ficar diferentes. E tudo vai ficar diferente, porque o estádio do Everton, ele é bem, bem, bem pertinho do estádio do Liverpool. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu fiquei bem próximo ao estádio do Liverpool. Achei melhor, porque eu queria muito visitar o Liverpool, ver como é que era, né? E tinha jogo. Então voltei para lá, porque a minha esperança era ver um jogo do Liverpool, né? Então aí vocês vão ver um pouquinho da vibe de como que é um dia de jogo aqui em Anfield. E aí E aí E aí E aí Como eu já falei pra vocês também nesse vídeo, a galera adora beber. Então, antes de entrar no estádio, tem sempre aquele prézinho ali, que tu toma um negócio, canta uma música, bem animado, porque o jogo promete, né? E bora, bora, bora! Então, tô aqui no estádio de Liverpool de novo, vim ver se tinha ticket pro jogo de hoje, mas infelizmente não tem. Mas se liga na festa que a galera tá fazendo, se liga! Música 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 E ali perto do palco, se vocês conseguirem ver ali, tem sempre uma chiazinha ali, perdendo a noção ali, dançando pra caramba, perdendo a linha, uns velhos também perdendo a linha. Mas é bom, isso é maneiro. Mostra que a galera não tem limite pra ser feliz e, pô, todo momento é motivo pra dançar, é motivo pra cantar, é motivo pra estar alegre. E é isso que a gente leva da vida, né? Então, achei bem maneiro a vibe e a galera tá ali, não é tipo igual da gente aí do Brasil, que, pô, a gente tá sempre cantando música e da torcida e com as coisas do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, de outros times aí do Brasil. E a gente tá sempre ali naquela gritaria, cantando música de torcida aqui. Não, aqui é música normal, música como se fosse um show mesmo, na rua, de uma festa que você vai, entendeu? Então, achei isso bem maneiro, é, a forma com que eles fazem. Eu não vou botar a música aqui, porque senão vai dar strike aqui no canal, né? E o YouTube vai barrar o vídeo. Então, é, mas eles tocavam música de todos os tipos ali, música dos Beatles, músicas de outros artistas que, de rock. Então, é bem diversificado as músicas, não é só música do livro. Mas, em algumas horas, eles puxavam algumas músicas da torcida do Liverpool, né? E aí, todo mundo cantava, todo mundo tirava a camisa, rodava e tal. E eu achei bem maneira a vibe, muito maneira mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, curtiu o vídeo? Então me deixa saber aqui nos comentários. Se inscreva no canal, dá essa moral aí pra saber que vocês estão gostando desses conteúdos aí que eu tô colocando no canal, beleza? E bora conhecer esse mundo junto. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri